Aí pessoal, continuando a movimentação, agora o cometa São Paulo Santos, São Vicente e Pai Grande 10h30 da manhã Acabou de chegar o cometa aí Agora é só guardar o Guanabara ali pessoal Beleza? Já voltamos aí Olha lá É isso aí, olha lá Só guardar aí Aí ó, Santos, São Vicente e Pai Grande É o mesmo E aí Só guardar aí Aí pessoal, mais um cometa chegando aí ó 9h35, São Mateus Só guardar aí Só guardar aí O carro veio pra poder desembarcar E aí 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 É isso aí pessoal Lá o cometa Chegando de São Mateus É São Mateus De São Paulo Via BC Paulista Aqui na rodovada de São Benar do Campo Desembarque lá Cometa E aí E aí Ó o Gontijo, ó o Gontijo Ó o Gontijo, ó o Gontijo, pessoal Aí sim, ó Gontijão passando aí, pessoal Chegando aí Ah, moleque Isso aí Vamos lá Lá pra entrada lá pegar o Gontijo, pessoal Agora correr ali pra pegar o Gontijão chegando Até Gontijo, hein Gontijão chegando aí, pessoal Desde já convido a todos Desde já convido a todos A gente tá visitando o canal louco pro Gontijo oficial Olha lá, gente Ó o Gontijo O cara vai passar logo na frente E aí também de Aracaju Santos e Itabaiana Itabaiana, hein Tá subindo, hein Do Nordeste Olha o Gontijão Ah, é, o Santos O Gontijão é aqui, ó É aqui, né E aí E aí Vamos lá, né Santos e Itabaiana Logo atrás No fundo Saindo cometa É Itabaiana Santos É Itabaiana E aí Oi Gostinhos saindo e o último chegue, União chegando lá do outro lado É, o Marco Paulo G6 A gente está a Baiana, Sergipe, para Santos, litoral sul de São Paulo É, o Marco Paulo G6 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE HOje A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí São Paulo, Peruíbe E aí E aí Piracicabana E aí E o Santa Cruz aí, ó, chegando na linha Santos e Itajubá, Minas E aí E aí Só aguardar aí E aí E aí E aí Beleza Vamos lá mostrar Os outros lados, vocês Ah E aí E aí E aí E aí Aí Só tá agora parando essa ceia aqui Ó Vamos só aguardar aqui Fazer o registro, né Só aguardar aí Só aguardar aí Olha aí, ó Mais um ângulo aqui pra vocês Conhecendo a rodoviária Conhecendo a rodoviária Vamos ali pra frente que aí é melhor Fez cuiva Fez cuiva Vou pegar ele aqui Olha aí a Santa Cruz aí Na linha Santos e Itajubá, Minas Gerais E aí 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 Não, é Santos Varginha, Minas Gerais 9,45 E aí E aí Pataforma C Ele errou a plataforma Vai na plataforma C Vai na C Ele errou Olha aí, mas o Piracicabana Chegando, pessoal Olha aí, tem um turista aí, da minha ação Santa Cruz De Santos para Vardinha Pedasca a cabana Conceição e Migantes Só aguardar, hein Por enquanto que aguarda Eu vou mostrar mais um pouco Lá as outras partes Aí, Piracicabana Pera aí Pai Grande, Mongagó e Piracicaba Vamos mostrar as outras partes ali A plataforma B agora Empresa União Especial União, Piracicabana Então, Pai de Pato Gadote, Garci, Preciso Noite E aí Pai de Pato Pai de Pato Pai de Pato Pai de Pato O lapis da escamanca está saindo, destino para o Peruíbe. Só guarda aí, pessoal. E o União, que é o 205.2, deixa eu ver a linha, não deu para registrar ainda, não deu para ver a linha, de Ipatinga, Minas Gerais, para Santos. Ipatinga fica depois de João Molevar para frente, de João Molevar. Olha, o Peruíbe via ABC, viagem 10.50 de Toco. É isso aí, agora Santa Cruz. De Santos para Varginha, sul de Minas Gerais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Voltamos. Aqui das cabanas, 1488. Valeu. Boa viagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde está aqui. É isso aí? Vamos lá. Vamos lá... Toco, aí... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Dois pedaços de cabana e Santa Costa Só guardar o farol ali É isso aí, agora vamos lá Mostrar o guichete Isso aí Vamos lá, mostrar o guichete Mostrar do outro lado Olha aí Olha o banheiro Olha o banheiro Feminino Bebedou E o masculino É aqui as empresas Então Olha o banheiro Vamos lá. 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 Saiu o Rod Hot Rodas. Saiu o Rod Hot Rodas. Aí agora o Buscazão. É uma espécie. Beleza. Vamos lá. o rodoviário alvarengue vamos por aqui que eu vou fazer o registro deles por ali ó aí já pego pra vocês aí já faço o registro deles chegando os casos não o 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 só aguardar esses carros aí beleza mas eu mostro mais um pouco da rodoviária com vocês já voltamos aí o 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 um , É isso aí O real espécie vai sair Agora o outro cometa é 10 e 5 São Paulo Guarujá E o Buscada Real Express vai sair O 11 e 101 Vai sair agora também o Osasco Abenção, tesouros, paz, pericôs A avaliação, cometa Cometa, cometa, cometa E o Guarujá, Guarujá E o Guarujá Lá vai os dois Aí gente, tá saindo o Real Express Tá saindo também o Piracicabana Os dois Willow Mojo Zosco Lá vai Aperta o bolo Me estreia, me estreia Só acompanha aí, acompanha nós aí Pura as cabanas, no Irizar Real Express no Vista Bus E cometa, muito efeito Aí ó, buscazão, cometa E lá vai Um, dois, e três Aí nos três não avançou, deixa eu parar ali Isso aí, vamos lutando para mais saída Só guardar mais os movimentos, vamos lá Guardar mais aí Quase, não Só guardar aí As cabanas aí também estão indo embora Agora? É Dezessete, cinco, dois Uma cidade de Osasco Dezessete, cinco, dois Uma cidade de Osasco E eu, agora, os quatro mil e três já 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 tem um ponto Vamos lá Para aí Aí ó pessoal, Guanabara de Santos para João Pessoa via São Paulo João Pessoa via São Paulo, Guanabara hein Vai Vamos pegar ele na frente Vai aí Já vou fazer o registro dele chegando lá pessoal Pessoa? Vamos lá É Vou pegar aqui o cometa, só registrar o cometa saindo aí Passa aí Só esperar aí Só esperar aí Beleza? Ixi Guanabara acho que já vai Ele vai entrar aí Já tem como pegar ele lá Vamos lá Vamos lá Para a entrada pessoal Vamos pegar a Guanabara Agora chegando Guanabara Tô chegando aí Oi? Mas tá uma sombra Mas tá uma sombra ali E aí É prática? É prática? Vamos lá É prática? É prática? Tá aí Coate a bata toda